Frequentadores do Parque Hopi Hari, em São Paulo, viveram momentos de pânico depois que a trava de segurança da montanha russa quebrou no momento da subida. O parque é conhecido por suas atrações radicais. Considerada a maior montanha russa de madeira da América Latina e o brinquedo mais popular do parque, ela foi alvo de críticas na internet. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o rapaz levantando os braços com a trava nas mãos, completamente solta, ainda na primeira subida do brinquedo. Todos entraram em pânico e levantaram as mãos pedindo que o brinquedo fosse desligado. Eles fizeram a letra X com as mãos, que é o protocolo de segurança quando algo está errado. O brinquedo precisou ser desligado.